Cara, vamos visitar agora o Mirante das Galhetas, chegamos, não tem preço. E aí, rapaziada, beleza? Tudo bom com vocês? Segura aqui, amor, vai ser minha câmera main hoje. Dá tchau pra galera. Rapaziada, é o seguinte, mano. Hoje é diferente, né? Visual aqui. Tô junto com a patroa, aproveitando pra passear. Hoje é dia 15 de janeiro. Já tem uns dias que a gente tá aproveitando aí um pouquinho as nossas férias, né, meu? E, cara, eu tô no Guarujá. Esse lugar aqui é incrível, é fantástico, velho. Demais, demais, demais. É uma perninha que acaba hoje, né? É, triste. Você moraria aqui? Com certeza. Ela falou que moraria aqui. Já quero morar aqui, já vender minha arte na praia, brincadeira. Viraria caissara? Ai, ai, velho. Também, cara, quero falar uma coisa muito legal, mano. Eu tava pensando aqui, passeando, nesse final de semana. É organização, cara, com a sua gestão financeira. Você que tá tendo, você que é motorista de aplicativo, você tá guardando dinheirinho pra poder passear com a esposa, passear com a família, né? É, é muito legal você pegar um momento, cara, e levar sua família pra passear. Isso não tem preço, velho. A gente organizou bastante, né, Dani? Bastante tempo juntando, economizando. Foi difícil segurar essa mulher, viu? Foi difícil. Eu gasto tanto. É, mas aí, cara, a gente conseguiu juntar uma graninha e passar um tempo aqui, mano. Isso é muito legal. E eu me lembro até hoje que eu coloquei 20 reais na caixinha lá e falei, vou juntar um dinheiro pra ir pra praia. Todo dia juntava 20 reais. Gente, de 20 foi pra 30, de 30 foi pra 50. Aí tinha a vez que eu colocava 100 reais. Porque quando o dinheiro tá lá, aí você pega gosto e começa a botar mais. Começa a botar mais. E se o dinheiro tá no carro, você gasta, né? Então, assim, eu comecei a colocar o dinheiro que sobrava aqui de troco do carro lá na caixinha, cara. E deu muito bom. Mano, e essa é a dica que eu dou pra vocês de ouro aqui no vídeo de hoje. É isso, cara. Junte um dinheirinho 10, 15 por dia. Você vai pegar gosto. Aí você foi de 16 de... Eu não entendi o que ele falou. Você vai pegar gosto. Aí daqui a pouco você junta 40. Cara, não tem preço. A gente trabalha bastante, mano. A gente trabalha bastante. E vale muito a pena você economizar um pouquinho todo dia, todo mês. Pra pegar e desfrutar disso daqui, cara. Pegar sua esposa, sua criança, seus filhos. E passear. É muito bom, cara. Isso aqui é um conselho que eu dou pra todo mundo. E não tem preço, né, cara. Vale cada centavo juntado ali por dia e por mês. Você tá quase ligando o aplicativo aqui e não trabalhar já. E largando em qualquer ponto de ônibus. Tá dinâmico. E aí é o seguinte, galera. Veja bem. Eu liguei o aplicativo aqui. Eu fiquei quase três dias sem ligar mesmo. Sem pegar o aplicativo. Sem mexer. Sem abrir a Uber. Pela primeira vez. Só um dia que eu saí assim e não liguei. Mas hoje, que é o meu último dia, eu liguei pra ver como o aplicativo se comporta, né. E aí eu liguei a 99, liguei a Uber. E, cara, toca. As corridas tocam aqui. Como em São Paulo tem corridas boas e corridas ruins. Inclusive, eu deixei um trechinho gravado pra passar pra vocês. Se liga aí nos valores. E as corridas tocam aqui na Baixada de São Paulo. Galera, agora aqui na tela do celular. Vou mostrar pra vocês aqui as cidades, tá. Aqui eu tô no Guarujá. Aqui agora é a Praia Grande. Não sei se fosse ter um dinâmico. Não andei na Praia Grande também. Travessei a fita de balsa. Subindo aqui pro Acubatão. Bastante dinâmico. E era domingo, hein, cara. A galera trabalha no domingo aqui, velho. Vamos lá. Aqui, voltando aqui pra Guarujá. Aqui, como vocês podem ver. Tá. Na região ali vai se entrar um pouquinho de dinâmico também. Eu achei bem interessante essa função. Já tinha visto isso em Taubaté, né. Na verdade, você desmarca a região que você não quer trabalhar ali. Isso é bom por conta de segurança e tudo mais. Ou deixa ela marcada. Se você tiver desmarcada, não vai tocar a viagem pra área desmarcada. Somente na área marcada. Tocou a primeira aí, tá. Pescocinho. Né? R$ 155. Você tá doido, filho. Oxe. Paga minha caipirinha na praia. Paga nada. Vamos lá esperar mais uma. Tocou uma R$ 99. Valor interessante, mas o tempo sem chance, cara. O tempo pra embarque, né. Porque o tempo da viagem tá bom. E o quilometragem também. Mas o tempo pra embarque, suado. Uma de R$ 7,70. Uma de R$ 9,40. R$ 99 toca bem aqui, viu. R$ 99 aqui na baixada. Toca bem pra caramba. Olha só as viagenzinhas aí. Agora uma Uber aí. R$ 13,95. Três minutos pra buscar. E R$ 18 pra fazer. É. Não tá interessante. Mas outra aqui também. O problema aqui é o trânsito, né, galera. O trânsito na baixada é... Olha essa daqui, ó. Essa daqui, se você estiver perto, compensa muito fazer. R$ 21,30, hein. Tem um dinâmico rolando ali também. Uma de R$ 7,78 agora. E é isso. Uma coisa legal que eu vi aqui, cara, no aplicativo da Uber, é igual a Itaubaté. Você escolhe a região que você quer trabalhar, como mostrado aí no vídeo. Isso facilita bastante, cara. Bastante pra quando você quer trabalhar num lugar que você não conhece, que você tá inseguro com um local. Que você consegue selecionar onde é mais perigoso e menos perigoso. Onde é mais seguro. Isso ajuda bastante. Deveria ir muito pra São Paulo. Essa é a ideia. Então, é o seguinte, cara. No final do vídeo, tá? Eu vou deixar um pouco das fotos dos lugares que nós visitamos, né, amor? Isso mesmo. Cada lugar é fantástico. É paradisíaco, mano. Guarujá tem muito lugar. Top, mano. Top. Fizemos vídeozinho também, praias, como é que se fala? Difícil acesso. Praias quase desertas. Foi literalmente muito difícil chegar lá, mas conseguimos. Mas, meu, você é louco. A visão é... Incrível. Incrível. Não tem nada, né, assim que eu vi comparado a isso, cara. Então, se liga só. Olha lá, beleza. Não tem nada. Woohoo! Sumiu. Sumiu. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.